Pessoal, sejam bem-vindos. Mortal Kombat 1 é o jogo mais recente dessa aclamada franquia. A proposta de Mortal Kombat 1 é fenomenal. Assim como o nosso querido Kratos em God of War, que teve um recomeço de sua história, mas mantém a bagagem de todos os jogos da saga grega, Mortal Kombat 1 também adota uma ideia parecida com essa que é muito maravilhosa. Antes de prosseguir, quero agradecer a Warner Bros Games por me fornecer uma cópia do jogo antecipadamente. APRESENTAÇÃO Mortal Kombat 1 traz uma nova história com heróis e vilões reimaginados. Se caso você não conhece os personagens clássicos, ainda pode curtir o jogo também, pois ele vai mostrar a origem de cada lutador. E eu achei essa ideia muito legal, pois jogadores antigos podem curtir e novos também não vão ficar perdendo muita coisa. O jogo lança 19 de setembro para várias plataformas, incluindo PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Nintendo Switch. EXPERIÊNCIA PESSOAL Eu joguei Mortal Kombat 1 por cerca de 23 horas no PS5, mas ainda há muito conteúdo a ser liberado. Esse vídeo apresenta minha análise de MK1. Também quero compartilhar algumas curiosidades que achei legal enquanto estudava para fazer esse vídeo. Apesar de não ser um grande jogador de jogos de luta, eu me esforcei bastante para aprender e trazer pontos interessantes para vocês. Espero que curtam. GRÁFICOS Antes de falar sobre outras coisas, eu tinha que começar falando pelos gráficos, pois sem dúvidas, Mortal Kombat 1 apresenta um dos melhores gráficos do PS5. Eu jurava que esse jogo se passava na Unreal Engine 5, mas na verdade pesquisando um pouco, eu descobri que ele roda na Unreal 4 customizada. Tudo nesse jogo é bem bonito e bem feito. Os cenários, os personagens e até as finalizações, que estão muito maneiras e dá até uma sensação estranha quando a gente vê. Os desenvolvedores não pegaram leve quando o assunto era fazer fatalities e brutalities. O jogo em si não possui o modo foto nas lutas, mas no customizador de personagem tem um modo. E isso me fez passar um bom tempo só admirando os detalhes de cada personagem. E falando nos personagens, eu quero mostrar uma coisa muito maneira, que são as participações especiais e os rostos familiares que temos em MK1. A personagem Nitara é uma espécie de vampira, e ela foi modelada com base na Megan Fox. Sim, os desenvolvedores mandaram muito bem nessa. Além disso, no Brasil, ela foi dublada pela mesma dubladora da Eloy. Por que eu contaria meus planos? Porque é um ótimo atrativo. Eu gosto muito de Horizon Zero Dawn, e foi muito legal ver ela em outro jogo pela primeira vez. Johnny Cage Esse teve seu rosto modelado a partir de Jean-Claude Van Damme. Embora não seja um grande conhecedor de seus filmes, o personagem ficou muito legal. Com até mesmo uma skin exclusiva do Van Damme, e uma mudança de dublador quando usamos ele. Antes de continuar, eu tenho que dar um alerta. O Van Damme, ele só está disponível no Combat Pack. E o Combat Pack, ele vem junto com o Premium Edition. Ou seja, você tem que pagar a mais do que um jogo base. Porém, não vem apenas o Van Damme, vem vários outros personagens, mas que ainda não foram lançados. Alguns deles são o Omni-Man, o Capitão Pátria e o Pacificador, o Scorpion. Que agora é o Kwai Lien, irmão do Sub-Zero. Ele foi dublado por Jiasuke Tsutsu. Já não sei falar muito bem. Mas esse cara é o mesmo ator que fez o Jin Sakai em Ghost of Tsushima. E eu acho que combina muito. Um ninja guerreiro que usa um gancho. A personagem Tânia não é uma participação especial até onde eu sei. Mas eu achei legal trazer essa curiosidade porque ela tem algumas skins baseadas no Brasil. Chamada de Funkeira. E por último, mas não menos importante. Temos o Smoke, que foi baseado no Yuri Lowenthal. O atual Homem-Aranha em Marvel Spider-Man para Playstation. E apesar de eu jogar os jogos todos dublados. Talvez você aí que jogue na versão em inglês tenha um apreço maior pelo Smoke. Já que ele é a mesma voz do Peter Park em Marvel Spider-Man. Eu passei um bom tempo vendo os atores originais e também os dubladores. Só para trazer essas curiosidades para vocês. Pois enquanto eu jogava eu via as semelhanças. Mas eu não sabia de onde era. Então fui lá pesquisar para compartilhar com vocês. Pois saber esses detalhes antes de começar o jogo. Pode deixar ele um pouco mais interessante. A história se disponha. No último jogo, Mortal Kombat 11. Liu Kang se tornou o deus do fogo. E adquiriu os poderes da Titã Crônica. Com esse poder, ele recriou toda a linha do tempo. Dando personalidades e funções diferentes para cada personagem dessa nova era. Liu Kang abandonou seus poderes de Titã. Pois ele sabia que poderia enlouquecer com tanto poder. E agora ele escolheu ser apenas um semideus. O protetor do plano terreno. Desempenhando basicamente o papel do Raiden. Que foi nos jogos anteriores. Agora o Raiden é apenas um fazendeiro humilde. Mas ao longo da história. Ele vai se tornar o lendário lutador com seus raios poderosos. Liu Kang que não é besta nem nada. Decidiu tornar a vida dos vilões mais difícil. Quando ele remodelou a linha do tempo. Shang Tsung e Quan Chi tiveram uma vida bastante difícil. O Liu Kang garantiu que eles não apresentassem uma ameaça no futuro. No entanto, nos primeiros segundos da história. Uma figura misteriosa apareceu. E a partir daí ela começa a fazer promessas para esses vilões. Ela diz que vai ajudá-los a eles se tornarem quem eles deveriam ser. E essa vai ser uma das várias preocupações que a gente vai ter durante a nossa campanha. Uma coisa que eu não posso deixar de comentar. É que o Mortal Kombat parece fazer muitas referências a filmes famosos. Em uma parte específica da história. Parecia que eu estava assistindo um filme dos Vingadores. Era uma sequência épica de personagens, lutas e reviravoltas. Essa história sem dúvida vai deixar muitos intrigados com o desenrolar. Principalmente porque eu tenho uma crítica sobre essa história. Que faltou ali pelo menos uns 20 minutos de cena. Para explicar alguma coisa ali próximo do final do jogo. Uns personagens falam que vão fazer alguma coisa específica. Mas do nada, o jogo simplesmente corta. E aparece com eles tendo feito aquele ato que eles queriam fazer. Não sei se isso foi uma escolha artística. Mas eu acredito que ficou faltando alguma coisa. Jogabilidade No quesito jogabilidade, é bem simples. Temos vários capítulos. Um para cada personagem específico. Assistimos uma animação cinematográfica. Até chegarmos em uma luta. Nesse momento, nós vamos controlar o personagem do capítulo. Uma coisa bem legal. É que eles não dão todos os golpes logo no início. Por exemplo. O Raiden não possui seus poderes de raio logo no início. Então os poderes de soltar raio. Só vão ser liberados lá no futuro. Quando a gente conseguir esses poderes. Além disso. Também há um minigame de teste de sua força no modo história. Onde você precisa apertar os botões bem rápido para sobreviver. Se você não conseguir, seu personagem vai ativá-lo. E aí voltamos um checkpoint para você tentar de novo. Tipo assim. Você não perde o seu personagem para simples se você errar. O modo história tem cerca de 5 horas no total. Com aproximadamente 3 horas e meia de cinemáticas. E 1 ou 2 horas de jogabilidade. Dependendo de sua habilidade. Se você for bom. Provavelmente você vai fazer mais rápido do que eu. Acredito que esse seja o maior modo de jogo. O modo invasão. É quase como se fosse outro jogo. Uma espécie de RPG de mesa 3D. Muito interessante. Nós escolhemos nosso personagem e parceiro. E partimos para uma aventura no mundo de MK. Os personagens não são fixos. A gente pode trocar a hora que quiser. A jogabilidade envolve explorar vários mapas. Andando por trilhas e casas. Semelhante a um RPG de mesa. Para entender bem fácil esse modo. Imagine um jogo imobiliário ou monópole. Onde você pega um dado. Joga. E o número que aparecer ali é as casas que você vai andar. Só que exclui o dado. Você vai pegar o seu personagem. Mover o analógico. E andar para casa onde você quiser. A diferença é que você tem que completar uma casa antes. Antes de ir para a próxima. Ou seja. Você vai fazer várias missões. E vai seguindo aí pelo mapa do jogo. Cada casa desse modo. Tem uma missão aleatória. Pode ser uma luta. Uma torre. Mini jogos. Ou alguma mistura dessas possibilidades. No modo tutorial. Temos o mapa da mansão Cage. Que já é gigantesco para um tutorial. Nele podemos encontrar vários personagens fazendo coisas aleatórias. Algum deles podemos conversar ou negociar. Bom. E aqui eu quero falar uma coisa. Como a gente pode interagir com esses personagens. Eu tenho que lembrar. Que esse modo não tem dublagem. O jogo inteiro por exemplo. É dublado. Mas esse modo invasões. Não é. Até onde eu pesquisei. Isso acontece. Porque o modo invasões. É um modo temporário. Que dura seis semanas. Ou seja. A cada seis semanas. Uma nova temporada será iniciada. Por ser um modo temporário. Que está sempre mudando as falas. Provavelmente. A desenvolvedora não vai estar dublando todas as temporadas. Apenas o que já é fixo no jogo. Esse modo invasão. É basicamente. O multiverso de Mortal Kombat. O jogo nos ensina. Que existem várias linhas do tempo. Existindo simultaneamente. E alguns personagens malignos. Dessas linhas do tempo. Estão encontrando formas de entrar na nossa. A primeira temporada. Envolve o Scorpio Hanzo Hasashi. De alguma linha do tempo aleatória. Ele descobriu que na nossa realidade. Onde jogamos. A sua esposa Harumi. Se casou com o Kweli Inki. Isso leva o Scorpion Gadão. Querer destruir tudo. Pois se ele não pode ter ela. Na cabeça dele. Ninguém pode. Eu joguei esse modo invasão. Por mais ou menos seis horas. Que eu não encontrei missões repetidas. Por exemplo. As lutas. Podem possuir eventos aleatórios. Que vão nos ajudar. Ou dificultar. Essas são. Lâminas que passam no chão. Pulando e cortando nossos lutadores. Ou até mesmo. Um meteoro de gelo. Que cai ali. E congela você. Ou seu adversário. Em uma situação engraçada. Eu estava lutando contra o Smoke. E a fase. Tinha uma fumaça. Que dava dano na gente. A cada X tempo. No fim. Ele acabou morrendo devido a essa fumaça. Por algum motivo. Eu achei essa ironia divertida. O Smoke morrendo para a fumaça. Eu ainda não cheguei a enfrentar o Scorpion Invasor. Mas como o modo de jogo. Tem um prazo de seis semanas. Acredito que são necessárias. Várias e várias horas. Até chegar nesse chefe final da temporada. Outra coisa sobre o modo invasão. É que nele recebemos. Os principais itens de customização do jogo. Novas skins podem ser encontradas. Só passeando por esse modo. Já que nele. Vamos ver vários e vários personagens únicos. Que são fruto desse multiverso. Se prepare para encontrar um Scorpion Mulher. Ou uma Cyndel Reptile. Concluindo. Esse modo invasão. É praticamente um jogo separado. Um RPG. Com várias histórias. E um calendário sazonal. Imagino que esse será um dos modos mais jogados pela comunidade. Já que ele vai estar sempre sendo atualizado. E ele também é muito divertido. Cheio de atividades. E também é nele que encontramos a maior parte das nossas roupas e equipamentos extras do jogo. Modos de luta. Mortal Kombat 1 possui vários modos versus. Um deles. O offline. Onde você pode lutar contra uma IA. Ou lutar contra outro jogador local. E também o modo online. Onde temos várias opções. Torneios. Ranqueadas. Entre outros. Eu testei o modo ranqueada. Joguei algumas sequências. Que era o melhor de 5. Ou seja. Você ou o seu oponente. Podem lutar até 5 vezes. E aquele que vencer 3 primeiro. Ganha. Mesmo não sendo um jogador de PVP experiente. Eu consegui vencer 3 das 6 sequências que joguei. As duas primeiras sequências foram difíceis. Os jogadores eram muito apelões. Quase não tive reação pra nada. Mas a partida terceira. As lutas pareciam mais equilibradas. E finalmente eu consegui vencer. Não sei se existe algum algoritmo. Que faz as partidas ficarem equilibradas. Colocando jogadores iniciantes versus iniciantes. Mas de qualquer forma. Foi emocionante vencer uma partida online. Personagens e parceiros. O jogo atualmente conta com 23 personagens jogáveis. Mas Shang Tsung só está disponível para quem fez a prevenda. Acredito que depois que o jogo lançar. Ele será um personagem de DLC. Além dos 23 personagens jogáveis. Temos os personagens de suporte. Também chamados de parceiros. Eles são de grande ajuda. Possuem uma variedade de golpes. Arremessos. Fatalities. E até Brutalities. Nem todos os personagens. Fatalities e Brutalities. Estão disponíveis no início. Você precisa jogar bastante com esse personagem. Ganhando XP para desbloqueá-los. Existem 3 tipos de XP. XP de perfil. É usado para upar seu perfil. E é obtido ao concluir lutas. Cada novo nível desbloqueia algo especial para o perfil. Itens de customização do seu card. Narradores. E personagens de suporte. Montar-o por exemplo. Que é o último personagem de suporte desbloqueado. Eu consegui desbloqueá-lo no nível 23. Então você terá que jogar bastante para obter todos os parceiros. Se caso for sua vontade. XP de lutador. Cada lutador tem seu próprio XP. Que aumenta ao jogar com eles. Novos itens e finalizações. São desbloqueados. A medida que você sobe o nível do personagem. Atualmente os personagens tem 35 níveis. O que significa 35 trajes, finalizações. E itens que só serão desbloqueados ao subir com aquele personagem específico. XP de parceiro. Assim como os lutadores. Cada parceiro possui seu próprio XP. E subir com eles também desbloqueia novos trajes e golpes. Os brutartes dos parceiros. Só são desbloqueados após a gente atingir o nível 2 deles. E diferente dos personagens jogáveis. Os parceiros tem apenas 15 níveis. E não 35 como os personagens jogáveis. Em resumo, quanto mais você joga com um personagem específico ou parceiro. Mais trajes, itens e golpes especiais você vai desbloquear para eles. Torres e Estras. O modo torre é uma sequência de lutas com vários personagens para enfrentar. Antes de chegar no chefe final. Após derrotar esse chefe final. Você vai assistir um final exclusivo do personagem que você escolheu. Cada final é único. E conversa muito com os sinais dos outros personagens. Então você pode zerar com todos eles. Pois acha que todos são considerados canônicos. E vão ampliar a história principal. O modo torre oferece várias modalidades. Algumas com poucos oponentes. Outras com muitos oponentes. E algumas até mesmo infinitas. Além disso, o jogo possui o modo treino. Que é altamente recomendado para iniciantes. Onde você pode aprender a jogar, fazer combos e muito mais. E eu digo que é altamente recomendado. Pois se você iniciar o jogo por aqui. Você vai aprender tudo. Como usar seu parceiro. Fazer combos supremos e tudo mais. Quanto a acessibilidade. O jogo oferece várias opções. Incluindo a possibilidade de facilitar o teste de sua força. Deixando ele quase automático. Para se caso você tiver DOD a arrebentar com seus botões. Ou se caso você não tiver muita coordenação para apertar. Pois você tem que ser muito rápido. Já em termos de acessibilidade visual. O jogo possui vários recursos. Como modo daltônico. Audio descrição. E também leitor de tela. Embora esse último só funcione em inglês. O Mortal Kombat 1 é um excelente jogo de luta. Se você gostar do modo invasão. Terá horas e horas de gameplay. A história e explicações. No geral são bem elaboradas. Embora no final do modo história. Tem aquele lugar onde eu falei que ficou um pouco corrido. Mas seus gráficos e conclusão. São incríveis. Mesmo não sendo um grande jogador de MK. Recebê-lo da Warner. Foi um incentivo que eu precisava. Para jogar de verdade um jogo assim. Antigamente eu só fazia o modo história. E já parava de jogar. E eu confesso que eu gostei muito. De experimentar todos os modos desse jogo. E analisando os troféus. Eu vi que já estou quase perto de platinar. Então eu vou tentar. Se não tiver nenhum que seja impossível para mim. Se você curte jogos de luta. Especialmente Mortal Kombat Injustice. Definitivamente. Você precisa experimentar esse jogo algum dia. Ele está bem bonito. E pode te trazer horas e horas de gameplay. E diversão. Eu sou o Galos. E essa foi minha análise honesta de Mortal Kombat 1. Um salve para todos os membros. E nos vemos no próximo vídeo.